Eu vou pedir que o senhor diga um pare, quando quiser que a palavra escolhida seja... Tá muito rápido, eu acho que vai ter um delay muito grande. Paulo Carneiro. Olha, eu acho que o presidente que tá citado aí, ele teve méritos na época que dirigiu o clube, tem conquistas dentro de campo, inegáveis. Agora ele encerrou um ciclo, e as pessoas têm que entender isso, o ciclo encerra, tem que parar. Porque o ciclo dele foi encerrado quando ele levou o time à terceira divisão. Então ali já tava claro que não dava mais pra aquele modelo que foi revelado aqui, que eu não vou falar mais, que vocês já disseram qual era a prática exercida, pra o futebol moderno. E acho que ele também cometeu equívocos muito grandes quando vestiu a camisa do maior rival. Foi diretor de futebol do maior rival, vestiu a camisa, e isso ofendeu o clube do terceiro Rúlio Líder. Você vai falar a respeito. Edinaldo interfere a favor do Vitória? Edinaldo se interfere e não faz mais que a obrigação dele. Isso é uma bomba, viu? Isso é uma bomba. Isso é polêmico. Mas ele é rubro-negro, tem que interferir mesmo. Como assim, o casamento? Mas deixa eu dizer uma coisa. Você tava falando sobre Federação Baiana, falou de Raimundo Viana, você disse, não, ele tinha que ter interferido. Falou de Edinaldo Rodrigues, se interferiu, fez bem. Você acha que no futebol vale todo esse tipo de malandragem, de ação, de bastidor mesmo? E se você já fez isso na sua época de presidente do Vitória? Se você já comandou alguma ação de bastidor, de mala branca, de mala preta? Só posso lhe dizer o seguinte. Se você acha correto, você já fez. Eu já fiz tudo em futebol. Pra ganhar, pro Vitória ganhar, eu não tinha limite dentro do meu limite ético. Mas até onde vai ser limite ético? Agora eu não vou comentar sobre isso. Eu lhe garanto... Vai comentar, então, o limite ético talvez seja algo que, de certa forma, envergonharia os nossos espectadores. Pra o Vitória, talvez eu tenha me excedido. Mas o que? Mala preta? Ah, mala azul, cor de rosa. Tinha... Já comprou juiz, Paulo? Já comprou juiz? Já comprei. É fácil comprar juiz? Não. Mas hoje não existe mais isso, acabou. Gandula sumindo com bola no barradão era frequente, né? Ah, mas aí... Isso é louco. Isso a Vitória não fazia, não. Não. Era a nossa garotada de infantil, dente de leite, que era os Gandula. Não sei se é isso, né? Olha, essa é a declaração forte. Paulo Carneiro... Vai ser a manchete. Paulo Carneiro já comprou juiz. A gente que comprou juiz. Ah, já comprou a defesa inteira de um clube aqui da Bahia, pô. A defesa inteira, na minha sala, servindo uma cervejinha. Você já tentou comprar a hora. Eu não tinha assistido isso. Eu tô envergonhado. Isso é deplorável. É uma pessoa que tinha que ser banida do futebol. Um réu confesso. Um réu confesso. Porque ele confessou. E se jacta de ter feito isso, é um valor pra ele ultrapassar os limites éticos das relações sociais e das relações do futebol. Então, eu acho deplorável essa declaração. Um.